Era só mais um dia comum na Terra. Não que fosse muito fácil viver entre eles. Tiranossauros, Velociraptors, todo tipo possível de feras selvagens. Mas o maior perigo vinha do céu. E a pergunta que não quer calar é e se? E se o asteroide tivesse se atrasado por um instante? Talvez no tempo dessa reportagem o mundo hoje seria diferente? A pergunta e a resposta foram elaboradas recentemente em um documentário da rede britânica BBC. E a descoberta dos cientistas jogou luz sobre um dos momentos mais misteriosos da história da Terra. A extinção dos dinossauros. Como 3 quartos das espécies que viviam no planeta Terra foram exterminadas quase que imediatamente. Essa é a cratera de Tixlub, hoje lugar de casas de poderosos mexicanos. E digamos que há mais de 60 milhões de anos não era lá tão diferente. Aqui é o ponto exato onde caiu o asteroide. E nessa plataforma de perfuração está o início de todas as respostas. Durante semanas, o projeto milionário que envolveu pesquisadores do mundo todo perfurou a região central da cratera. Milhares de metros de rocha foram retirados do fundo do mar. E foi ali, em um trecho de rocha, a pouco mais de um quilômetro de profundidade, que os cientistas encontraram o que estavam procurando. A rocha formada num momento exato da queda do meteoro. O asteroide tinha pouco mais de 15 quilômetros de diâmetro. Minúsculo, se comparado com a Terra, quase mil vezes maior. Mas grandioso em velocidade. Viajava pelo espaço a mais de 6 mil quilômetros por hora. A força do impacto criou uma cratera gigantesca. Mais de 100 quilômetros de largura e 30 de profundidade. Nas bordas, montanhas se formaram mais altas que o Himalaia. Uma explosão equivalente a 10 bilhões de bombas nucleares como a que devastou Hiroshima. Nos minutos que se seguiram ao impacto, espécies inteiras foram incineradas imediatamente com o calor gerado pela explosão. Ondas gigantes devastaram a costa. E uma coluna de fumaça cobriu completamente a Terra, impedindo a entrada do Sol e condenando o planeta a um deserto gelado que duraria décadas. A cadeia de eventos, que já foi descrita por uma infinidade de especialistas, ganhou então um detalhe mais intrigante na pesquisa divulgada pelo documentário. Segundo os pesquisadores, o local da queda teve um papel muito mais importante do que o poder de destruição do meteoro na extinção dos dinossauros. A área costeira, de águas relativamente rasas, era rica no mineral que compõe o gesso. O impacto desintegrou o mineral que foi lançado a milhares de quilômetros de altitude. E só assim foi possível barrar a luz do Sol na atmosfera. A falta de Sol matou as plantas e, um a um, os grandes dinossauros que sobreviveram ao meteoro foram extintos pela fome. Foi realmente global. Nenhum lugar estava protegido e nenhum dinossauro seria capaz de sobreviver às consequências do impacto em Chipschulub. Isso é o gesso e foi isso que exterminou os dinossauros. Instantes depois ou antes, na rotação do planeta, o meteoro cairia em alto mar e o futuro poderia ser bem diferente. É impressionante e até mesmo difícil de acreditar que a explosão causada pela queda de um meteoro, a milhares de quilômetros daqui, tenha sido a causa da extinção de todos os dinossauros que viviam na América do Sul. Pelo menos é assim que pensam os responsáveis pelo acervo de fósseis aqui do Museu Argentino de Ciências Naturais. O chefe de paleontologia do museu conhece cada uma das 65 espécies já descobertas na Argentina. Fernando Novas desconfia da teoria do meteoro por dar uma resposta que vem de fora do planeta. Eu não gosto da teoria do meteorito porque ela é muito holiodiana. Responde a essa pergunta intrigante com uma só causa. Também há outros fenômenos que poderiam explicar a extinção desses animais e de outros, por causas puras e exclusivamente planetárias, do próprio funcionamento do nosso planeta. Movimentos dos continentes e mudanças bruscas no nível do mar estariam entre as causas aceitáveis para o paleontólogo argentino. Mas, e se os britânicos estiverem certos? E o meteoro tivesse se atrasado por alguns segundos? A coluna de fumaça não fosse tão grande. A luz do sol não tivesse desaparecido da Terra. E os dinossauros não tivessem sido exterminados. Talvez o mundo como conhecemos, dominado por nós, mamíferos, fosse completamente diferente. Ou nem tá. Se um tiranossauro, um triceráptor ou um velociraptor tivessem sobrevivido ao impacto do meteoro, e tivessem convivido com os humanos, eu não tenho a menor dúvida que o destino deles teria sido o mesmo. A gente os extinguiria e provocaríamos a diminuição de suas populações, como hoje a gente faz com tantos animais. Sua chance para eles? Eu acho que sem chance. Jaques Gomes, filho de Buenos Aires, para o Rede TV News.